O crime foi filmado por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial que fica localizado na rua Olívio Costa, no centro do município de São Lourenço da Mata. Os três criminosos arrombaram o local e roubaram, segundo as vítimas, R$ 500 de uma academia, cerca de R$ 1.500 em roupas, além de R$ 1.200 em perfumes, desodorantes e também maquiagens. Ou seja, os rapazes aqui tinham a intenção de passarem o Réveillon muito bem vestidos e também perfumados. Só que a situação deu errada para eles. Isso porque, de acordo com as vítimas, policiais civis da delegacia lá mesmo de São Lourenço da Mata, conseguiram prender o adulto, já identificado como Almir Lourenço de Andrade, 24 anos de idade, e os dois adolescentes, com 17 anos de idade cada. O caso foi trazido aqui para a central de plantões da capital, onde a polícia já autua em flagrante os menores pelo ato infracional referente ao furto e o adulto, além do furto, a corrupção de adolescentes, aliciamento de menores. Eu quero saber aqui, desses jovens, o que é que eles queriam? Porque tem perfume, tem roupa, tem sapato, tem maquiagem. Era o Réveillon que estava chegando? Mas queria dinheiro, para comprar cocaína. Teve dinheiro também, né? É dinheiro, roupa. Foi tudo de Priscila. Foi tudo de Priscila. Quem é Priscila? A Pedra. Vocês deram para ela já? Hã? Vocês pagaram? A gente fumou Pedra. Tudo de Pedra. A Priscila é craque? É. Por quê? A nova moda agora é fumar uma Priscila. Tem até musiquinha já, é? O quê? Mas vocês sabem que esse negócio faz mal, né? É, faz mal, mas tá suave. Tem roupa ali ainda, tem sandália, tem perfume, tem desodorante. Tem? Fedorento, não tem ninguém aqui. Tem nada. Não, a gente é fracasso, é poderosa. E a festinha de Réveillon ia ser aonde? Ia ser no Priscila. Ia ser no Pina, né? Ia ser no Pina, né? Era. Ia ter fogos. Ia ser a gente andando. Ia ter música. Pra Altar Bomba, eu ia ver a musa, né? Eu ia ver a musa, né? Agora complicou. É, complicou, porque eu vou passar no novo na cadeia. Rapaz, aí tu faz isso, tu não pensa antes não, aí tua mamãe vai ficar chorando em casa. Mas eu tô precisando de dinheiro, porque mamãe não dá dinheiro, manda trabalhar. Eu descobri, não sou a única, suas mãos. Eu descobri, não sou a única, minha decepção. Eu descobri, não sou a única, minha decepção. Eu descobri, não sou a única, minha decepção.